Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E hoje estou aqui com o ilustríssimo meu outro sobrinho, Leonardo, que vai fazer a minha make. Ele estava hoje me atozanando para fazer essa maquiagem, então espero que ele faça alguma coisa que preste, né? Por favor, obrigada. E hoje ele escolheu ali os produtinhos aleatórios. Eu vou deixar ele passar como ele acha que deve passar na minha cara. Se ele quiser saber aonde vai cada coisa, ele pergunta e eu explico. Mas dessa vez eu vou deixar ele tentar fazer livremente aí, vamos ver o que vai dar. Então, bora lá para a make. Pelo menos a base eu vou falar que ele vai ter que começar com a base, né? Porque não tem como. Ele escolheu essa base aqui da mais vaidosa, tá? É uma base que até já falei muito dela para vocês aqui no canal. É uma base que eu gosto bastante e ela é bem baratinha. Então, é uma base, assim, acho que é das baratinhas que eu já usei até hoje, é a melhor que tem. Então, vamos lá, senhor, pegue a base. Peguei. Aqui está a sua esponja, até já caiu um pouco ali. Pode aplicar na esponja, pode aplicar na placa e ver o que você quer. Não precisa por 10 quilos de base, ó, vira assim que é mais fácil. Precisa apertar muito. Assim aí. Agora aplica esse, se você achar que precisa mais, depois você vem aplicar mais. Dá. Vai. Me encostou a base, hein? Ok. Faz igual o teu irmão fez. Ele espalhou, assim, um pingo pela cara, depois você só vem batendo. Tenta não sujar meu cabelo porque eu lavei ele. Não estou a fim de lavar de novo. Girei. O bonde é licadeza, né? Vé. A pessoa já manda viagem. Aplica essa base toda aí e daí a gente volta, senão vai ficar até amanhã, Vitor. Base aplicada ou na tentativa de aplicar. Então, gente, é meu banco que tá arranjando, tá? Então, assim. É, agora ele vai aplicar o que que você vai passar? Blush. Blush. Ah, já sabe. Eu falei mal menos o nome das coisas que eu pego. Ele escolheu esse aqui da Milani, né? Tem bom gosto a criança. Então, vamos lá. É, cuidado com esse blush, por favor, porque ele é bem caro. Então, né? É, usa ele aqui em cima da mesa, é melhor. Você vai passar o pincel, você não precisa carcar o pincel. Você passa devagarzinho ele, assim. Assim, ó. É. E daí ele dá uma pigmentada, tipo assim. Aí. Você vai vendo se precisa de mais, se precisa de menos. Esse aí vai nas bochechas. Fica tipo a Emília do sítio. Ele nem sabe as quem que é a Emília do sítio, né? Não assiste nada. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu sei e não lembro. Acho que vocês nem assistem o sítio do Capão Amarelo, é só Ladybug, Alvin. Nem sei mais o que. Eita. Vai querer mais. É, vai ter tanto aula de fracassinha agora que faz na televisão, por favor. Agora você vai passar mais ou vai pro outro lado já? Pro outro lado. É, o blush tá que ficou, né? Tá que ficou ousável na vida. Não sei nem com o capão na cabeça que eu falei assim, mas você vai ver. É, tá aparecendo assim. Então tá. Tem mania de ficar a cor fechada? Não sei por que, sendo que você tá passando coisa na bochecha. Mas eu entendo. Detalhe, né gente? Eu só tenho sobrinho feio. Não é coisa linda? Só sobrinho feio. Eu queria passar mais blush. Eu acho que eu já tô falando. O blush vai ficar com a bochecha rosa. Tá, então o blush foi. Agora o que você vai querer? Iluminador. Iluminador? Então vamos lá pro iluminador. Onde eu passo? O iluminador, onde você acha que tem que passar? Ó. Eu acho que é pelo rosto. Eu vou passar esse aqui. Eu não, né? Ele vai passar esse da Ruby Rose aqui, ó. É o do highlighter. Que ele que escolheu também. É bem legal esse iluminador. Na verdade eu escolhi tudo. É, você escolheu todos, né? Esse iluminador, ele fica um pouquinho escuro pro meu tom de pele, mas não dá nada. Vamos lá. Gostoso, tem efeito, hein? Que misera. Tem efeito? Tem efeito do que é brilhante? É. Brilha mais que o sol. Ele tá fazendo tipo um contorno de iluminador. Agora o do outro lado. Do outro lado. Mas vai dar em outra cor. Ué, faz o que você quiser, hein? Eu acho que eu vou fazer esse daqui. Então usa. Pode ser a coisa aí, mano. Que medo. Agora eu vou virar o patati patatá. A Peppa Pig. Peppa Pig é toda rosa. Eu não vou pintar seu corpo de rosa. Mas você vai ficar rosa, hein? Nossa, eu gosto dela que é rosa. O corpo inteiro dela é rosa. Aí, tá lindo assim? Tá lindo. Maravilhoso. Com a linha no pé. Coisa mais maravilhosa, né? Agora vamos para o corretivo que a gente esqueceu de passar, né? Tom. Onde eu passo o corretivo? Esse é o da O2O. Abre. Aqui, você vai abrir. O corretivo você vai passar onde você acha que você tem corrigindo a minha cara. Olheira, mancha. Geralmente é antes do blush que a gente passa, né? Mas agora é tarde ou demais. Que medo. Ele passa numa concentração. Tem que concentrar, né, vai aqui. Aí, assim. Do outro lado agora. Quer pegar mais? Ainda tem no pincel? Tem no pincel. Senhor, eu vou ficar sério. Certeza que ainda tem? Eu nem sei. É bom que a simetria é grande aqui. Ainda vem pra cá. Também não vou botar lá, enquanto tem. Aí. Já deu. Agora você vai pegar a esponja e vai esfumar esse trem aí. Agora pega essa esponja aí e esfuma. Preferência é o corretivo. O cara ia sumir. Passando. Tô não enfiando a esponja no meu olho. Tá ótimo. Senão vai ficar a caolha maquiada. Agora está passadinha o corretivo ali, ó. Até que tá ficando apresentável. Até agora eu não fiz maquiagem quase nenhum. É, só fez a... Só tá preparando a pele, por enquanto. Agora vamos pro pozinho, ó. Pozinho da Diversa, né? Igual o da vez passada. E esse aqui. Eu adoro esse pó. Ele é bom, é baratinho e é... Tem que escolher o pó que você gosta. Cheirinho de pêssego. Ó, coloquei um pouquinho da tampinha aqui. Esse aí você aplica com vontade. Aonde? Pode passar em tudo aí. Que que é isso? Parece que alguém tá fumando. Sai fumaça do pó. Não faz nenhum sentido. O que? Sai fumaça do pó. Aqui né, tá desbranado, né? Sai fumaça do pó. E pra ajudar a Anta que nos fala. Colocou a luz pra lá, né? Sendo que ele tá me maquiando de cá pra cá. Então, tipo, tá pegando a luz nas minhas costas. Vai ficar lindo, mas tudo bem. Fora que, né? Eu fui colocar o meu perfil mais feio desse lado. O perfil que eu prefiro é desse. Mas, hein? Pegar mais pó, não precisa. Eu acho que assim, tá bom? Tá bom? Se eu passar mais, vai parecer um palhaço. Então tá, é isso aí. O que eu trouxe é branco. Vai parecer um palhaço. Tá branco assim, né? Ele tem uma corzinha rosa ali ainda. Agora eu sei como que os palhaços sofrem. Viu o som? É difícil se paquear? Agora vamos para os olhos, né? Vamos usar essa palhaçinha aqui de novo. O que você vai querer usar? Esse aí é de pó, você deixa lá bem bonito. A sombra você pode usar com esses dois pincéis aqui ou com o seu dedo. Aí você escolhe. Qual cor que você vai usar? Eu acho que eu vou usar meio que um dourado. Tá? E... Eu vou combinar, vou pegar um vermelho. Tá, então você vai usar qual? Esse e esse? É, esse e esse. Então ele vai usar esses dois aqui, ó. Esse dourado e esse vermelho. Então vamos lá. Essa palhetinha é da Beauty Glazed, tá? Ela é linda, amada, da minha vida. E não precisa você arcar o dedo, é arcar o pincel ali, tá? Você é tipo assim. Pega de levinho, assim. Assim, ó. Pim. É, não precisa... Igual seu irmão tava passando um dia de esteira ali já. Sério, viu? Então comece. Deixa o zóio aí. Comece, não vai passar com o dedo, agora vai passar com o pincel. Eu acho que eles não foram aqui pra eu pegar mais, né? Tá quase não saindo nada. Não tá aparecendo? É, eu acho que... Bom, a gente passou um pouquinho daquele corretivo ali da... Da última ou mesmo aqui na pálpebra, então... Não é. Eu aconselharia você passar essa deda com o dedo, porque como ela é cintilante, ela fica bem melhor com o dedo. Ela pigmenta bem mais. Não tá quase. Não, aparecendo está, né? Na luz. Vou pegar um pouquinho mais pra passar com cima com o meu dedo agora. Tá, tenta passar com o dedo pra você ver. Meu dedo está bem melhor. Inclusive, pra vocês verem a diferença, ó. Vou passar uma cintilante aqui com o dedo. Duas passadas de dedo e presta o pincel. E vou passar com o pincel, ó. Essa aqui é a do dedo. Ó, se você passar com o pincel... A gente dá uma varrida, ó. Não fica tão pigmentado. É, não sai tanto, assim. Parece que saiu... Não saiu nada. O pincel, ele varre um pouco. Então, pode passar mais aí. O dedo. Sim, senhor. Agora, vou pegar o vermelho. Não vai passar a fazer do outro lado, o dourado também? Ou você vai fazer outra coisa do outro lado? Eu acho que eu vou passar um vermelho... Primeiro, eu vou passar um dourado e um vermelho em cima. Vai ficar lindo. Dourado com vermelho. As cores do Natal. Ai, olha. Pelo menos eu não vou avacalhar que nem o vermelho. Vou fazer uma mão no seu. Uma mão no seu, ó. Ficou horrível. Agora vamos com o vermelhinho. Ai, que medo. Até o momento, ele está tentando se concentrar e fazer algo na minha cara que preste, né? Bate o sino pequenininho. As cores do Natal. Vermelho e dourado. Bate o sino pequenininho. Tá faltando fazer uma folha verde aí pra combinar. Se tiver faltando, pode pegar mais. Deixa eu pegar agora... Vou botar no outro. Você tá linda, ó. Acho que o banquinho é aquela hora lá. Pegar uma pazinha. Vocês viram o detalhe, gente? Ele está fazendo maquiagem com a mão esquerda. Você é canhoto, né? Que sonho eu conseguir maquiagem com a esquerda tão bem, né? Se você ir mal e mal pra direita. É, a outra ficou mais vermelha. Essa aqui ficou um pouco mais vermelha. Tá. Agora, você vai esfumar, não vai esfumar, vai fazer o quê? Vai pôr mais cor. Eu vou botar... Eu não uso todas as coisas. Tá, o que você quer? Dá pra passar aqui ainda? Vou pegar um pouquinho desse. Vou pegar, então. Um roxo. Você que sabe. Esse aí, ele é meio cintilante. Miseras. Você pode passar aqui embaixo também. Não precisa passar tudo, né? Em cima da mesma cor. Você não põe embaixo? Não aparece. Agora me engano. Agora eu tô... Tô, tipo... Perdido. Eu não sei qual eu usei. Eu acho que foi essa aqui de cima que você usou. A roxa é mais escura. Hum. E você viu que isso aqui tem douradinho também, né? Brilhante. 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 Passando o outro. Agora o outro eu vou passar um pouquinho, né? E a roxa aqui pra tirar um pouquinho do brilhante. Aqui ficou acumulado. A caneca. Então é. Mais um. Mais um. E um. Vai. O que você vai passar mais aí? Vai passar mais sombra ou vai passar o glitter ali que você quer pôr? A última cor que eu vou usar vai ser... Tinha aqui alguma coisa aqui, né? A última coisa que eu vou usar é o azul. Miséria. Eu não podia furtar o azul, né? Não. Da cor do azul. Tem uns cílios meus caindo fora aqui. Eu sei azul hoje. Vai lá. Fecha o azul, minha filha. É bom que a pessoa manda, né? Fecha o azul. Deixa eu ver. É. Ficou bom. Tá lindo. Do outro lado agora. Combinação de cores, assim, ó. Hum. Que coisa linda. Roxo, vermelho e azul. E amarelo que nem tá aparecendo. É, o douradinho de fundo. O amarelo tá aparecendo muito, pô. O dourado, ele ficou com uma cor de transição. Ficou tipo da... É, dá pra ver ainda, só que chegasse bem fortinho. Foi aí com uma lupa. É verdade. Sim? Lindo? Maravilhoso. É. Por que que esse lado fica mais forte que esse? Você vai com mais ódio ali. Que fofo. Então vai com força. Agora ele vai tentar fazer a minha sobrancelha. Ai, que medo. Tá passando em cima da sua mesma. O bom é que eu não tenho sobrancelha quase. Daí, tipo... É tipo isso. Vai, eu vou fazer o outro lado agora. Dá uma esfumadinha aqui. Cor de coco. Deixa eu ver. Linda. Esse lado ele insiste em fazer mais forte. Tá, vamos lá, jeito. Dá pra ver isso aqui? Não quer tentar arrumar isso aqui? Deixar mais forte? Não. Tá bom assim? Tá. Tá, então, vamos lá. Você vai passar o glitter agora no olho? Vou. Então vamos para o glitter. O glitter vai ser este da Ruby Rose. Mostra lá. Este glitterzinho da Ruby Rose. Que é aquele delineador com glitter lá. Ele é douradinho assim, ó. É bem bonito. Deixa eu ver aqui. Não. E tem outra make conceitual aí. E tem outra make conceitual aí. E tem duas folgas. Duas folgas. Duas folgas precisam ver no que é. É bem isso? Você precisa aproveitando as minhas folgas para ficar acabando com a minha casa. Eu não tenho ideia disso aqui. Eu falei nada, mas... E daí eu rio. Mas vocês poderiam ter negado. Eu não briguei. Vocês poderiam ter falado. Não, tia. E eu? Mas eu queria. Não, não. Eu não tenho... Eu não tenho... O outro tá muito forte. Muito mais aqui. Tipo, tem 10 quilos de glitter e tem uma listrinha. Tem que pegar um pincel pra botar aqui. Que medo. E agora? Terminou de glitter ou mais? Já, acho que já terminou. Já? Ah, tá. Graças. Não, terminou não. Para graças, eu vou... Abacalhar. Acho que tá bom agora. Tá lindo. Maravilhoso. Vamos para o delineador agora. Eu vou estragar, né? Não, acaba com ele, coitada. Tá bom? Não sei. Parece que ele ia estar feliz. Que ser isso? Ele fez tipo umas formas geométricas. É como se fosse um delineado gráfico. Só que, né? A gente tava testando aqui um jeito. Tava tentando ensinar pra ele a passar. Imagina o dia todo. Eu ia fazer isso daqui, sim. Ia fazer uma caninha de feliz. Tá. É bem gostoso. Tá, e agora o rímel. Vai finalizar? Antes nem passa o batom pra o olho. Ah, batom passa pro último. Finalizar o olho. Ele escolheu este rímel aqui da Vizela. Não passa ele. Tenta não me cegar, tá? Por favor, obrigada. Você vai passar aqui, ó, nesses pelinhos. Ah, tá. Tu vai? Meu Deus. É bom que esse tem um pincel bem... Menininho. Carinho. O grande é que você quer borrar mais, viu? É verdade, o grande é que eu não quero borrar mais. Acho que era isso, né? Tem mais uma coisa que você quer passar? No olho? Não, no olho, na minha cara, não sei. Que medo. Não. Não vai ficar assim, né? Vamos, vamos, vamos pro batom. Ah, e agora tem o batom. Ele já tá... Eu já tava esquecendo, ele lembrou. Agora vamos passar o batom. Vamos usar este da Mari Maria Makeup. Esse roxinho aqui, não sei se está parecendo. Eu achei bonito. Deixou lindo o roxo, então vamos lá. A roupinha que é cometinha? Eu não sei se fica melhor aberto ou fechado. Desculpa, eu já gosto. Você tá... Eu tô fazendo na boca. Demência. O botão é forte que eu mais odeio fazer na maquiagem. Ele chegou... Olha ali. Isso é o seu dente. Dente. Eu vou no dente. Olha que bonita, ó. Tipo assim, minha boca vem até aqui, né? Ela vem com um sorriso, assim, linda, né? E eu deixo todo roxo. Ficou lindo, ó, maravilhoso. É, mas ficou melhor que a do verde. É, pelo menos você não zoou com a minha cara, né? Você tentou realmente fazer uma maquiagem aqui pra estar, assim, meio... Deu pra ver quem me ama mais. É, eu não gosto de zoar as outras pessoas, mas eu bem gosto. É, você só gosta de zoar com o teu irmão, né? Se você não maquiar ele, ele tá ferrado, coitado. E eu aqui pagando mico, né, sempre. Mas eu vou trazer maquiagens bonitas, tá, pra vocês, eu juro. Então, esse foi o vídeo de hoje. O que você vai falar? Hum, foi bom. Gostou de maquiagem? Gostou. A maquiagem ficou boa, mas não ficou tão ruim. Não ficou ruim. Não ficou horrível quando você achou que ia ficar. É. É, acho que só ficou zoado aqui, né? Na boca. Eu achei que ia ficar assim... Tudo, viu? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham dado alguma risada com a gente. Mas, enfim. Eu vou ver se eu trago eles mais vezes aqui. E é isso. Me segue lá no Insta. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Curte esse vídeo. Comenta, compartilha. Que ajuda pra caramba aí meus vídeos a engajar e tudo mais. E ao YouTube entregar meus vídeos pra vocês aí quando sair vídeo novo. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.